Segundo os dados da AZTL, existem em Timor-Leste mais de 5 mil utilizadores das redes sociais. Deste número, cerca de 40% das adolescentes sofrem de violência e abusos sexuais. Um estudo que a AZTL fez juntamente com a sociedade civil, mostra que 38% das adolescentes que utilizam as redes sociais estão sujeitas a abusos. Os dados foram hoje apresentados pela presidente da Associação de Jornalistas de Timor-Leste, Zevônia Vieira, durante um seminário realizado no âmbito da comemoração do Dia Internacional das Adolescentes. Trabalhamos juntos com a sociedade civil e conseguimos detectar que as adolescentes sofrem de abuso sexual e receberam ameaças de publicação de suas fotografias íntimas, entre outros. Detetamos os casos no Facebook, Twitter, Instagram e nas outras plataformas da internet. O problema afeta negativamente estes jovens a nível da psicologia. Também uma pesquisa da plena internacional realizada em 22 países aponta que a situação acontece igualmente a 60% das adolescentes. Na nossa pesquisa conseguimos falar com 14 mil alunos. E 60% das adolescentes e 60% destas sofrem de abuso. Vamos, por isso, apostar nas ações de sensibilização e alertar os proprietários das redes sociais, como Facebook, Twitter e Instagram, para a questão da segurança do uso. Recomendamos também ao governo timorrense que dê importância à lei cibernética para regular os utilizadores. Da parte da Comissão dos Direitos das Crianças, promete esforçar-se para proteger os menores. Reconhecemos que sozinhos não podemos resolver todos os problemas. Esperamos que, com esta cooperação, possamos solucionar a fazeir a mente. Já enviamos uma proposta de lei sobre a proteção das crianças ao Parlamento Nacional, mas ainda não foi debatida. A Secretaria de Estado da Igualdade e Inclusão disse pretender trabalhar juntos com os meios da comunicação social para combater a questão. Ernestina Gui e Agostinho Neno, R.T.L.